Olá pessoal, vamos resolver a questão 6 da prova do nível 3 da segunda fase do ObMap 2022. Duas companhias aéreas, Conte e Trace, conectam 10 capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo Conte representada por uma linha contínua vermelha e Trace por uma linha tracejada azul. Os voos estão planejados do seguinte modo. Dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, em ambos os sentidos. E, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte, mesmo fazendo conexões entre outras capitais. Vamos primeiramente entender essas afirmações antes de ir à resolução dos itens propriamente. A primeira afirmação nos diz que, entre quaisquer as duas capitais, apenas uma companhia pode fazer voo. Então, por exemplo, entre Bogotá e La Paz, quem faz esse voo é a Conte. Então, a Trace não pode fazer esse voo. Assim como entre La Paz e Brasília, quem faz é a Trace. Então, a Conte não pode fazer esse trajeto. E a segunda afirmação que é a mais importante é que, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens apenas com a Conte. Então, mesmo em conexões, você precisa obrigatoriamente usar a Trace. Aqui, obviamente, o trajeto entre Brasília e La Paz, você usa apenas a Trace. Só que essa afirmação quer dizer que, se você fizer várias conexões, por exemplo, de La Paz até Buenos Aires, depois Motivé, Assunção e depois voltar para Brasília, ou, eratoriamente, um desses treços vai ter de ser feito utilizando a Trace, já que não é possível ir de La Paz até Brasília usando a Conte, mesmo fazendo conexões. Então, essa afirmação vai ser de vital importância para a resolução dessa questão. Então, guarde essa afirmação e vamos aos itens. Item A. Qual das companhias faz voos diretos entre Santiago e Brasília? Justifique sua resposta. Então, já coloquei aqui, de novo, aquele nosso mapa com a esqueminha das capitais dos voos e também essa informação importante que, entre Brasília e La Paz, não é possível usar apenas a Conte. Então, nós queremos saber qual é a companhia que faz o voo direto entre Santiago e Brasília. Então, a companhia que liga esse pedaço aqui a esse pedaço aqui, faz essa ligação. Bom, vamos ver. A companhia que faz a trajetória em azul, que é a companhia Trace, será que ela pode fazer o voo entre Santiago e Brasília ou será que é a Conte que faz esse voo? Bom, vamos supor que é a Trace. Então, a Trace é essa aqui, que eu vou fazer com a linha azul. Bom, se entre Santiago e Brasília é a Trace, faz o voo, o que será que acontece? Será que isso pode acontecer? Nós temos que lembrar isso aqui, que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens usando apenas a Conte. Então, se estamos de Santiago e Brasília, um jeito de ir de La Paz até Brasília, fazendo conexão, é fazer conexão com Santiago, não é? Podemos ir de La Paz até Santiago e depois seguir para Brasília. Só que fazendo esse trajeto, nós não podemos usar apenas a Conte. Então, se nós estamos usando a Trace aqui, nós podemos usar a Conte aqui. E aí não há problema. Então, nós faremos aqui o trajeto entre Brasília e Santiago usando a Conte sem nenhum problema, pois entre La Paz e Santiago podemos usar a Trace, que é essa companhia aqui em vermelho. É, mas será que ele não podia ser entre Santiago e Brasília e então a Conte? Vamos lá, vamos supor. O que será que aconteceria se o trajeto entre Brasília e Santiago fosse feito via Conte? Se nós fazermos o trajeto via Conte, por essa regrinha aqui, que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens com apenas a Conte, Então, esse trajeto aqui que nós fizemos entre La Paz e Santiago, obrigatoriamente teria de ser feito com a Trace. Só que aí, observe que nesse caso, vai ser possível utilizar apenas a Conte para fazer o trajeto entre Brasília e La Paz. Veja, estamos indo de Brasília até Santiago com a Conte, depois de Santiago a Bogotá e depois de Bogotá a La Paz. Então, nós usaremos a Conte para fazer o trajeto entre La Paz e Brasília. E isso é impossível por causa dessa condição aqui, mesmo para conexões como é o nosso caso. Então, isso quer dizer que é impossível que utilizemos a Conte para fazer o trajeto em Santiago e Brasília. Portanto, concluímos que a companhia que faz o voo entre Santiago e Brasília só pode ser a companhia Trace. Já que, novamente, a companhia Conte, se ela fizesse esse voo, cairia em contradição com essa segunda condição. Portanto, esta companhia é a Trace. Vamos ao próximo item. Item B. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Então, novamente, trazemos aqui a informação importante que vai nortear nossa solução. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer conexões apenas com a Conte. Precisamos obrigatoriamente usar a Trace. O problema inteiro é baseado nessa afirmação. Então, nós temos que provar que é sempre possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a Trace, que é a linha azul. Bom, se nós podemos utilizarmos, por exemplo, a primeira situação entre Brasília e Buenos Aires com a Trace, nosso problema está resolvido. Então, se formos de Brasília a Buenos Aires utilizando a Trace, o problema está resolvido. Nós não precisamos fazer mais nada. Agora, e se ao invés desse trajeto aqui ser da Trace, e se o trajeto direto entre Buenos Aires e Brasília fosse feito pela Conte? Se ao invés de utilizar a Trace, nós utilizássemos a Conte, que fizesse a ligação entre Buenos Aires e Brasília, nós precisamos encontrar um caminho alternativo por meio de conexões que use apenas o trajeto da Trace. Mas veja, por essa afirmação, entre Brasília e La Paz, não podemos fazer apenas viagens com a Conte. Então, se entre Buenos Aires e Brasília nós tivermos essa ligação com a Conte, Então, se entre Brasília e Brasília nós temos que essa viagem é feita pela Conte, o que vai acontecer? Bom, por causa dessa afirmação, entre La Paz e Brasília não podemos usar apenas a Conte. Então, se o voo entre La Paz e Buenos Aires fosse feito pela Conte, nós teríamos um caminho entre La Paz e Brasília feito apenas pela Conte, o que faz com que essa afirmação seja falsa. Portanto, concluímos que o trajeto entre La Paz e Buenos Aires só pode ser oferecido pela Trace, pela Companhia Tracejada. Bom, então nós obtivemos aqui que o trajeto entre La Paz e Buenos Aires é feita pela Tracejada. Só que entre La Paz e Brasília também nós sabemos que é feita pela Tracejada apenas. Ou seja, isso quer dizer que estamos em Buenos Aires, fomos até La Paz com a Tracejada, e depois de La Paz fomos até Brasília com a Tracejada. Ou seja, fizemos o trajeto entre Buenos Aires e Brasília, usando apenas a empresa Tracejada. Portanto, qual que é a moral da história? Se o voo entre Buenos Aires e Brasília for operado pela Tracejada, o problema já acabou. Já é operado pela Tracejada, não temos o que fazer. Suponha caso contrário que ela fosse operada pela Contejada. Se ela é operada pela Contejada, nós podemos fazer a seguinte conexão. Podemos ir de Buenos Aires até La Paz, pela linha Tracejada, e depois ir de La Paz até Brasília, também pela Tracejada. Portanto, não importa qual trajeto a gente faça, não importa qual voo seja, se esse voo aqui entre Buenos Aires e Brasília vai ser da Tracejada ou da Contejada, Se ele for da Tracejada, acabou. E se ele for da Contejadajada, nós podemos fazer esse trajeto aqui pela Tracejadajada, passando por La Pazjada até chegar à Brasília. Entenderam? Então é por isso que, independentemente das duas opções, sempre é possível viajar entre Buenos Aires e Brasíliajadajada com a empresa Tracejadajada. Aqui, novamente, cabe frisar que a importância do enunciado está apenas nessa afirmação aqui, tanto que eu até copiei ela aqui embaixo para facilitar a solução. E agora vamos ao último item. Item C. Bom, como nós temos aqui duas capitais quaisquer, a situação complica um pouco. Só que nós podemos basear o nosso raciocínio no que foi feito no item B. O que a gente fez no item B? No item B nós tínhamos Buenos Aires e Brasília. Aqui nós verificamos os dois casos, se ela é operada pela trace ou se ela não for operada pela trace. Agora, ao invés de pensar em Buenos Aires e Brasília, nós vamos pensar em duas capitais quaisquer. Então, operar uma capital X e uma capital Y. A tira de ilustração, para facilitar o nosso raciocínio, vamos pegar aqui, por exemplo, Assunção e Montevideo. Duas capitais que ainda não foram citadas nessa questão. Vamos ver, como que nós faremos o raciocínio? Bom, queremos provar que sempre é possível fazer o trajeto entre duas capitais pela trace. Então, primeiro caso. Temos dois casos a analisar. Primeiro caso. Se o trajeto entre as duas capitais, seja quaisquer duas que forem, for feito com a trace, acabou, né? Já é possível fazer o trajeto com a trace e não temos mais nada a analisar. Então, no meu caso, o trajeto é feito pela trace. Então, se o trajeto é da trace, não temos o que fazer, porque aí, de fato, é possível entre essas duas capitais com a trace. E aí, não temos o que fazer. Agora, no segundo caso, é a mesma coisa que a gente fez no item anterior. O segundo caso é o seguinte. Suponha, então, que não é a trace que faz esse trajeto entre as duas capitais. Suponha que é a conte. Então, se é a conte, para a gente tentar fazer o trajeto só usando a trace, a gente tem que fazer conexão. E o enunciado já dá a dica, assim como aquela afirmação. Fazendo uma conexão em La Paz ou Brasília. Nós sabemos que a única companhia que opera entre La Paz e Brasília é a companhia trace. Ou seja, então, vamos utilizar esse fato do voo entre La Paz e Brasília ser feito com a trace para tentar estabelecer uma conexão que ligue outras duas capitais quaisquer. Bom, nós temos aquela afirmação que, novamente, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a conte, mesmo em conexões. Ou seja, se nós estamos fazendo essa viagem aqui com a conte, podemos fazer, então, o trajeto aqui entre dessa cidade aqui até La Paz e depois dessa cidade até Brasília. Ou seja, podemos fazer a conexão de La Paz até Brasília passando por essa cidade aqui. E também podemos fazer a conexão entre La Paz e Brasília passando por essa cidade aqui. Então, vamos ver o que acontece em cada caso. Então, para raciocinar, vamos chamar isso aqui em Montevideo como a cidade Cis e a cidade Y. E vamos nomear nossos caminhos. Sabemos que entre Montevideo e Assunção, ou seja, entre a cidade Cis e a cidade Y, nós estamos usando a companhia aérea Conte. Agora, vamos montar uma tabela com as possibilidades entre La Paz e a cidade Cis, entre a cidade Cis e Brasília, entre La Paz e a cidade Y e Brasília. Agora que montamos nossa tabelinha, vamos fazer a análise das possibilidades. Bom, por causa dessa afirmação que entre Brasília e La Paz não é possível utilizar apenas a Conte, isso significa que entre o transeto entre La Paz, a cidade Cis e Brasília, obrigatoriamente, um desses dois caminhos precisa usar a operadora Trace. Então, suponhamos que o caminho entre La Paz e a cidade Cis seja pela Trace. Se o transeto entre La Paz e a cidade Cis obrigatoriamente é feito pela Trace, então, se o caminho entre La Paz e a cidade Cis também for realizado pela Trace, também for azul, então o problema acaba, pois aí teremos o transeto entre a cidade Cis e a cidade Cis passando por La Paz, utilizando apenas a companhia aérea Trace. Mas e se, por acaso, esse transeto aqui não fosse feito pela Trace? Ou seja, o transeto entre La Paz e a cidade Cis é feito pela Trace, mas o transeto entre La Paz e a cidade Y é, na verdade, feito pela Conte. Se isso acontece, como não podemos ir de La Paz a Brasília usando apenas a Conte, estamos indo de La Paz até a cidade Y com a Conte, então aqui o transeto entre a cidade Y e Brasília obrigatoriamente precisa ser com a Trace, porque se ele fosse com a Conte, iria ferir esta afirmação aqui, que não é possível fazer viagens apenas com a Conte. E aí teremos um caminho entre a cidade Cis e a cidade Y utilizando apenas a companhia aérea Trace, fazendo o transeto da cidade Cis até La Paz, depois de La Paz até Brasília, e finalmente de Brasília até a cidade Y. Ou seja, se o transeto entre La Paz e a cidade Cis é feito pela Trace, sempre podemos fazer o trajeto entre Cis e Y com a Trace. Agora, vamos supor que o trajeto entre La Paz e a cidade Cis é feito pela Conte e não pela Trace. Então, aqui nós vamos fazer este trajeto ser realizado pela Conte e não pela Trace, entre La Paz e a cidade Cis. Se este trajeto aqui é realizado pela Conte, Então, o trajeto entre La Paz e a cidade Y pode ser feito tanto pela Conte quanto pela Trace. Se o trajeto entre La Paz e a cidade Y for feito pela Trace, o que será que acontece? Sabemos, então, que sendo o trajeto entre La Paz e a cidade Cis feito pela companhia Conte, o trajeto entre a cidade Cis e Brasília precisa ser obrigatoriamente feito pela Trace também. Por quê? Se este trajeto fosse feito pela Conte, nós teríamos uma ligação entre Brasília e La Paz feita apenas pela Conte. De novo, por esta afirmação aqui, não é possível fazer viagens apenas pela Conte. Então, este trajeto aqui entre Brasília e a cidade Cis vai ser feito pela Trace. E aí, nós vamos poder ir da cidade Cis até a cidade Y apenas usando a Trace, fazendo o seguinte caminho. Da cidade Cis, nós vamos para Brasília. De Brasília, vamos para La Paz. E de La Paz, nós vamos para a cidade Y. E isto finaliza o nosso trajeto para este caso. Agora, vamos supor que o trajeto entre La Paz na última situação, entre La Paz e a cidade Cis, é feito pela Conte, mas o trajeto entre La Paz e a cidade Y também é feito pela Conte. Então, se o trajeto entre La Paz e a cidade Y é feito pela Conte também, sabemos, por causa desta condição, que não podemos usar apenas a Conte para voar entre La Paz e Brasília, que o voo entre Brasília e a cidade Y precisa ser feito obrigatoriamente com a operadora, para a companhia aérea Trace. E da mesma forma, o trajeto entre La Paz e Brasília, passando pela cidade Y, pela cidade X, também precisa ter um trajeto feito pela Trace, já que entre La Paz e a cidade X também estamos usando a Conte. Então, entre a cidade X e Brasília, nós temos obrigatoriamente que usar a Trace. E nessa situação aqui, observe que temos um caminho que usa apenas a Trace. Partindo da cidade X, nós vamos com a Trace até Brasília, e de Brasília nós vamos com a Trace até a cidade Y. Então, em qualquer uma das quatro situações que podemos ter, obrigatoriamente, nós temos que é possível fazer um caminho apenas utilizando a companhia Trace. E isto finaliza a explicação para esta questão. Observe que apesar de ser uma questão bem confusa, que ela é baseada só numa afirmação, nesta frase aqui, entre Brasília e La Paz não existem viagens usando apenas Conte, mesmo entre conexões. Esta frase aqui norteia a solução de todos os itens, como é possível analisar aqui, apenas fazendo uma divisão em casos, sempre verificando se o trajeto é feito pela Trace ou pela Conte. Então, se você gostou deste vídeo, veja as soluções das demais questões da ObMap da segunda fase, e vejo você na próxima vez. e vejo você na próxima vez.